Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, papai Pig Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Ai, eu consegui Agora podemos ter o piquenique Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar? Apontar? Vai! Vamos, papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquenique Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ouvir o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Afaste-se, praguinha A vespa A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig Não, é o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Pode parar agora, papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, papai Pig De nada, pessoal Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A viagem de barco da Polly O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco A Polly Papagaio está indo também Vovô Pig Você está levando o seu celular? Estou, vovô Pig Não o deixe cair na água Não, vovô Pig Ele está ligado? Sim, vovô Pig Tchau Tchau, tchau Aqui está o vovôcão Salve, salve Salve, salve Lindo dia para navegar Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado Eu fico surpreso que ele ainda flutue Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo Depois que esse barco lá está velho aí for parar no fundo do rio O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig A dor no vapor Adeus Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A poli papagaio repete tudo o que é dito George, isso é a bandeira George, isso é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz Tote o sino Gire o neme Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco bandona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa, o barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar para vovô Pig Ela pode ajudar O vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovó Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó Mensagem para a vovó A Polly pode voar até a vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Vocês viram? É muito fácil Vovô Pig disse É muito fácil Seu velho pássaro bobo Seu velho pássaro bobo Olá, Polly O que você faz aqui? O que você faz aqui? O vovô Pig disse O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo Socorro, socorro Puxa vida O vovô deve precisar de ajuda Vovô Pig Olá, vovô Pig Vovô Pig precisa de ajuda Você poderia ajudá-lo Madame, eu terei o maior prazer Viva! Salve, salve Precisa de ajuda, capitão Talvez Gostaria do meu Velho barco Enferrujado Para salvar você Sim Por favor, vovôcão Pegue isso, capitão Sim, senhor, capitão Vovôcão e vovô Pig São os melhores amigos Vovó A Polly disse Que nós precisávamos de ajuda Sim Polly é um papagaio Muito esperto Diga Eu sou um papagaio esperto Eu sou um papagaio esperto Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe Por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor cebra O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro Ai, que bom Esse é o corpo de bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Uau Bombeiro Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, George Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio Corpo de bombeiros Onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Papai Pig Não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig Eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, puxa O churrasco do papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segura em ferro Incêndio! Incêndio! Ding dong! Ding dong! É o carro de bombeiro da Dona Coelha Para trás, papais Mamãe Cão Por favor, ligue a água Sim, mamãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Trabalhar e brincar É uma linda manhã de sol Ah, que belo dia para fazer nada O papai Pig adora fazer nada Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa Hoje é sábado O papai Pig não trabalha os sábados Papai Pig vai se atrasar para o trabalho Mas é sábado, mamãe Pig Não é? Não É quinta-feira O papai trabalha as quintas-feiras Até mais tarde Tchau, tchau Coitadinho do papai Tem que ir trabalhar Mamãe sortuda Pode brincar em casa o dia todo Eu não vou brincar Eu vou trabalhar no meu computador O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Depois que eu terminar o meu trabalho A Suzy e sua mãe Vem pegar a Peppa para a escolinha Olá, Peppa Olá, Suzy Tenham um bom dia na escola Tchau, tchau, mamãe Trabalhe muito Dona Ovelha A senhora trabalha Ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje Eu vou para a academia O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto Mamãe, isso não é trabalhar Isso é brincar A Peppa e a Suzy chegaram na escola Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Oh, oh Crianças Hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu Peppa e Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy E você pode ficar nas prateleiras Tudo bem O Danny será o primeiro cliente Olá, vendedora Olá, Sr. Danny Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não Mas nós temos um telefone de brinquedo Quanto eu vou pagar por isso? Olha só Ele custa 100 moedas, por favor Muito obrigada Próximo, por favor Olá, vendedoras Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não Mas posso te dar uma casa de brinquedo Será que gostaria de uma sacola, Sr.? Sim, por favor Tudo bem Mas isso vai custar uma moedinha Por favor Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Você pode pagar da próxima vez que vier Puxa, esse é um trabalho duro É Olá, vendedoras Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só Me diz o que temos por mil milhões de moedas Uma cenoura? Sim, por favor A Rebeca gosta de cenouras Hora de ir para casa O papai pede buscar até a paz na sua Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim Eu estive trabalhando duro Nós também estivemos trabalhando duro Nós fomos vendedoras, papai Sabia disso? Blá, 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 blá E fim E imprimir Mamãe Pig terminou seu trabalho Tudo bem, George Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Nós merecemos Mamãe levada Vem cá Está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos Então vamos jogar Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A tosse de Pedro É dia de escola A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música A Polly tinha uma boneca Desculpe, Madame Gazela Ah, puxa, o Pedro está com tosse Não se preocupe Vou ligar para o Doutor Urso Marrom Doutor Urso Marrom falando Olá, Doutor Aqui é Madame Gazela Uma criança está doente Fique calma Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca? Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, Doutor Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar Não é nada grave Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse Algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia Obrigada, Doutor Urso Marrom Tchau 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 Como eu pensei A tosse do Pedro é contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai, eu estou com tosse O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa Todos os adultos estão com a tosse do Pedro Doutor Urso Marrom falando Aqui é a Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme e meias Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom Quem cuida do Senhor quando o Senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do Doutor Urso? Coitado do Doutor Urso Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do Senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia E uma canção para fazê-lo se sentir melhor Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A vã de acampar A Peppa e o George estão muito animados Eles vão sair de férias Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa O que é isso? Uma vã de acampar Pegamos emprestada para nossas férias Essa vã de acampar tem tudo Nesse botão funciona a pia Uau E nesse botão funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig Então vamos lá Somos de férias e nossa vã de acampar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o vovô cão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 Que vem com um localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer Ah, olá Senhora vã de acampar Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovô cão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa vã de acampar Perigo, perigo O óleo está abaixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, dona ovelha A vã de acampar tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, dona ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu Vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem lá em cima Vejam isso A vã de acampar Tem um teto que levanta A vã de acampar Parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias Essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O adubo O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovó Pig Comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George Estão levando as cascas de legumes Para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovó Pig Vovó Pig Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico Meu jardim vai gostar muito disso Vovó, o seu jardim come legumes? Oh, 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 não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovó, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira Muito inteligente Eu coloco essas cascas Aqui em cima Então sai pelo fundo Uma linda terra rica Chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, 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 não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos Que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta Torta, torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovó Pig Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua filha de adubo? Que ótima ideia Vamos rápido Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhocas torta Torta, torta Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com um adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, oh, oh Isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, vovó Pig Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três Balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três Está chovendo maçãs Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Hum, delícia E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Tota, tota Isso mesmo Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom?